Nós vamos conversar com Adelson Coelho, que é o Head Digital Appliance da Samsung. Essa que é uma empresa de alta tecnologia que cresce cada vez mais em todo o planeta. Adelson, as novidades são muitas. Eu passei aqui pelo seu espaço. Eu vi que são todos equipamentos e produtos que vêm agregar sempre eficiência, trazendo preocupações com a saúde, com o meio ambiente e com a qualidade de vida. A Samsung é uma empresa voltada para pessoas, é uma empresa de inovação e de equipamentos de alta tecnologia. A gente vem aqui, é um prazer para a Samsung participar da 18ª edição da FEBRAVA. E a gente traz aqui o que há de mais moderno, tanto em home appliance, como também na parte de climatização, tanto comercial quanto residencial. A gente deve, esse ano, investir muito mais no Brasil e trazer mais inovações. Você tem perspectiva de crescimento nesse ano, em relação ao ano que passou? A gente vem investindo muito forte, de três anos para cá, especificamente nessa categoria de digital appliance, parte de home appliance e climatização. Nas categorias de celular e TV, a Samsung já vem consolidada hoje como um dos principais fornecedores do mercado brasileiro. Adelson, obrigado por estar conosco aqui, você está de parabéns aqui pelo espaço, eu já visitei aqui e eu quero mostrar para os telespectadores as novidades, porque cada segmento você tem uma inovação. Eu acho que isso vai chegar muito rápido e os equipamentos que estão aqui expostos, muitos vão estar disponíveis no mercado aqui do nosso país. Com certeza, é um prazer recebê-lo aqui, receber a sua equipe e conversar com os nossos consumidores diretamente, que é a razão da existência da Samsung. Jefferson Pimentel, da Silva Porto, gerente de marketing e produto da linha de eletrodoméstico da Samsung. Jefferson, quais são as inovações desse segmento que a Samsung está apresentando aqui na Febrava? O grande DNA da Samsung, sem dúvida, é tecnologia. Na Febrava, nós estamos apresentando basicamente os produtos Eco Bubble, que é a lavadora, que trabalha com uma tecnologia de fazer a espuma no momento da lavagem. Você economiza água, economiza energia e consegue uma melhor qualidade no processo de lavagem, com 10 anos de garantia no motor. Da mesma forma, em refrigeração, a Samsung está trazendo para esse ano o que nós chamamos de TMF, que é o produto com freezer na parte superior, compressor inverter, com tecnologia digital e também com 10 anos de garantia. São os produtos inovadores com conceitos totalmente novos para o mercado brasileiro. Jefferson, a eficiência energética é um quesito muito importante na linha Samsung, não só a linha branca, como também a parte de ar-condicionado. Sim, perfeito. A Samsung tem uma preocupação muito grande com a questão de eficiência energética e é por isso que ela trabalha com a tecnologia que nós chamamos de inverter. Quando comparados, por exemplo, o compressor do nosso refrigerador ao modelo tradicional, nós temos cerca de 60% de economia no consumo de energia, o que é bastante significativo. Qual o diferencial desse forno que assa as batatinhas que ficaram aqui todo mundo experimentando e ela, além de ser um produto que tem uma facilidade, ele também dá uma coxão no produto sem perder as vitaminas, o produto fica cozido e não perde a sua essência. Perfeito. Na verdade, é um produto que nós não lançamos ainda para o mercado, estamos trazendo aqui na feira para mostrar a novidade. Provavelmente, ano que vem estaremos com o produto, ele trabalha, ele frita a batata sem a necessidade do óleo, ou seja, você tem o produto crocante, sem a necessidade de fritar e ter a questão do óleo envolvido no processo. Muito mais saudável. Com certeza, muito mais saudável. Jefferson Pimentel da Silva Porto, gerente de marketing e produto da linha eletrodoméstico Samsung, aqui no nosso especial. Jefferson, obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade. Fernando Bassetti, gerente de produto da linha de ar-condicionado Samsung, que é uma linha que a gente não sabe falar muito, Fernando. Vocês visam eficiência energética e sempre na frente daquilo que está sendo no mercado. Eu queria que você mostrasse o que é o futuro que a Samsung tem para o Brasil. Bom, a Samsung hoje, ela sempre busca a inovação e em cima de buscar a inovação, ela também está trazendo alguns produtos para a gente poder fazer algumas quebras de paradigma no mercado brasileiro, certo? O mercado hoje, ele é o mercado, o mercado de ar-condicionado residencial é o mercado de commodities, certo? Então, a ideia é realmente a gente trazer novas opções, novas opções em termos de design, para fazer com que o consumidor hoje comece a mudar um pouco a mentalidade em termos de o que utilizar para o ar-condicionado, certo? Em cima disso, nós temos aqui alguns produtos que são produtos que, digamos, não são hoje, não estamos comercializando no Brasil, mas estamos trazendo para começar a fazer essa mudança de paradigma. A gente fala da Samsung porque eu fiquei impressionado aqui, eu posso te falar com dois aspectos. A economia de energia que você economiza quase 60%, em seis meses você já tem o custo diluído do investimento do ar-condicionado. E a outra é o silêncio, os equipamentos da Samsung têm essa preocupação com o silêncio. Você liga o aparelho e parece que ele não está ligado. A Samsung, dentre essas características que você falou, a Samsung está sempre tentando inovar. Então, outros dois pontos muito importantes que hoje o consumidor leva em conta é com relação à questão da saúde, certo? E aí nós temos o sistema Virus Doctor, que é um sistema altamente inovador para fazer com que você consiga retirar todo o tipo de bactéria do ambiente, inclusive o vírus H1N1, que hoje é mais conhecido como a gripe A. E também um outro item muito importante que a Samsung também inova é a conectividade. Então, os nossos produtos, cada vez mais, vão estar com tecnologia embarcada, de tecnologia Wi-Fi, que vai proporcionar para que o consumidor consiga ter a conectividade direto no seu ar-condicionado, direto no seu smartphone. Fernando, eu queria que você falasse desse equipamento que tem o sistema DVMS, essa central que você consegue distribuir no shopping center. e sua necessidade de aumentar, você tem um acoplando um outro módulo, você aumenta o número de divisores que você pode ter em um grande espaço. Certo. Essa linha que nós estamos lançando aqui na FEBRAVA é a linha DVMS, certo? Uma linha 100% inverter. Hoje nós temos uma capacidade de máquina única no mercado de 22 HPs, com uma capacidade de estendermos aí até 4 módulos 88 HPs, certo? O produto, ele é um produto de alta tecnologia que já foi testado e certificado nos mercados mais exigentes do mundo, Estados Unidos, Europa, que são mercados maduros hoje em ar-condicionado. E é fácil a instalação? Instalação fácil, fácil manutenção, certo? Um produto, em termos de dimensão, também muito bom em relação aos concorrentes. E uma característica forte da Samsung nesse produto também é a questão da conectividade mais uma vez. Ou seja, é um produto que dá possibilidade ao projetista, ao investidor, ao gerenciador do estabelecimento, conseguir controlar todo o seu estabelecimento através de um smartphone ou de um tablet. É a Samsung facilitando a vida das pessoas. Eu acho que esse é uma característica dessa empresa coreana, que não é à toa que está aí líder em vários segmentos aí no mundo. Fernando Basségio, que é o gerente de produto da linha de ar-condicionado Samsung, aqui conosco. Fernando, obrigado. Muito obrigado. Eu acho que essa linha DVMS vai fazer um grande sucesso. E como você falou, essas novidades aqui vão ser quebras de paradigma, que aumenta a eficiência da climatização e também reduz o gasto de energia, que é muito importante no momento que o planeta precisa de ter essa preocupação. Exatamente. Agradeço.